Fala aí, rapaziada! Mano, esse é oficialmente o meu primeiro vídeo de 2022, mano, porque... Nossa, 2022, mano! De 2021, porque o vídeo que eu postei ontem eu tinha gravado no dia 30, porque eu ia sair, né, no dia 31, no dia 1º, enfim... Mas hoje é o primeiro vídeo que eu tô gravando em 2021, então, mano, um feliz ano novo pra todo mundo. Espero que seja um ano muito bom pra gente. E é isso aí, cara, bora pro jogo aí. Vamos começar o ano como? Vamos começar o ano bem. Eu comecei bem, mano, bem, até demais. Ficou meio ruim. Pra começar o ano bem, rapaziada, apoiar pitbullfera, mano, sempre vou comprar qualquer coisa. Eu não sei se alguém aí tem o costume de comprar os pins, mas se tiver, compra me apoiando, mano, que você vai ganhar um pinzinho lendário. Não, nem tem lendário. Vai ganhar um pinzinho épico, vai. Igual esse aqui, ó, mano. Me apoiei, me apoiei, ou pin, ou pin, ou pin, ou pin. Ah, mano, tá bom, tá bom. Ganhei da Anitta com raiva e da Piper, rapaz, pervermelhada, sabe, como assim? E do Bull mandando o like. Então deixa o like aí, já que o Bull mandou. Demorou, rapaziada? Mas o maior que a gente vai estar jogando hoje é o Todos Contra Um. Vamos testar o Edgar no Todos Contra Um, cara. Eu, sinceramente, não sei o que esperar, porque ele pode ser muito bom ou ele pode ser muito ruim. Não tem meio termo pra ele, não, velho. Como vocês sabem que eu sou azarado, né, eu não tô nem esperando que eu vou conseguir ser o boss rápido, cara. Mas, vem, vem. Vamos tentar, né, rapaziada? Vamos tentar, vamos jogar. Se eu conseguir ser o boss antes de, sei lá, meia hora de vídeo, isso que tá bom, né? A gente já dá pra fazer alguma coisinha, vem, chama, chama. Bora pular, bora pular, rapaziada. O bom, mano, é que eu recupero a minha vida. Então, tipo, batendo no Luder ali, eu já vou recuperar a minha vida. Isso é muito bom, mano. Ó, tipo aqui, ó. Ai. Tipo aqui, gastaram, gostaram? Ali foi, é, 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 é. Rapaziada, esse cara tá indo bem, véi 30 segundos ele ainda não tomou nada de dano Pulei errado, parabéns pra mim Parabéns pra mim, boa, mano Boa, eu ainda não consegui bater nele direito, galera Ele vai ganhar, véi Ah, não é possível que esse cabudongão vai ganhar Tá bom, boa, coach, boa, 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 boa Vamos quebrando tudo, vamos quebrando tudo Sai, sai, sai daqui, Dario, sai daqui, meu parceiro Sai daqui, agora sumou Boa, boa, tá bom, consegui bater um pouquinho Rapaziada, pra você ver se você vai ganhar ou não Tem que chegar em um minuto Com um boss com menos de 50% de vida, véi Se ele tiver com mais, igual ele tá aqui Aí não é um bom sinal não, mano Na moral mesmo, rapaziada, na moral mesmo Não é um bom sinal nem de longe, mano Que é um sinal de que ele tá indo bem, véi E obviamente não é pro cara ir bem, mano Ali tá dando ruim Também tem outro Edgar, aquele outro Edgar Ele tá andando que nem um porcão pelo mapa, véi Não tá pulando, não tá fazendo nada Tem que pular lá no main, cara Ih, não, vai perder Aqui não vai perder, aqui não vai perder, não Vamos perder não, rapaziada Vamos perder não, mano, eu confio Vai, 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 eu confio em nós Que isso ali, ali no finalzinho a gente mandou bem, cara Ele já perdeu 25%, bora, isso mesmo que a gente precisava Preciso pegar meu super, o problema, mano Ah, aqui, aqui estouramos, aqui estouramos Aqui ele rambelou O problema é que ele tá indo pro corpo a corpo, esse pé de rato E eu não consigo alcançar ele Mas pera, pera que agora vai ser a hora Vamos, vamos pecospar o que que é Que diagem de nome louco é esse esse cara, véi Vai, vamos pegar ele, vamos pegar ele, vamos pegar ele Toma, 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 vai, vai, pega, 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 pega Peguei, 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 nossa senhora Vai, vai, boa Meu Deus, não tinha um segundinho, véi Por isso que é ruim brawl de corpo a corpo, cara Porque você não consegue, você fica tentando pegar o cara e não acerta Ah, não fui boa de novo, né Mas agora vem o Barley Eu acho que esse Barley vai se dar mal, hein, rapaziada Na moral mesmo Ele deu sorte que veio dois spikes, cara Mas enfim, rapaziada, se eu tiver um pouquinho É falando um pouquinho mais desanimado esse vídeo É que eu ainda tô na, digamos que na ressaca das cumilanças Nas cumilanças do final do ano, tá bom Olha, ele já gastou dois acessórios, mano Esse cara, na moral, se esse cara ganhar Eu mudo meu nome agora, agora, agora Eu coloco qualquer nome que vocês quiserem, eu coloco Mas é sério, rapaziada, nossa senhora Mano, eu amo por mim, galera Muito demais, hein Não tô nem sabendo o que tá acontecendo Esse cara já gastou todos os acessórios possíveis, mano Que cara chato Olha lá, e me matou ainda, mano Camundum do aventureiro, boa Ali o Spike Ali o Spike, o jantar, ele assou, mano Calma aí, calma Eu vou pular bem na cabeça desse maluco Deixa ele, deixa ele ficar gastando acessório, né Ficar gastando acessório pra eu não pegar você, né, meu parceiro Gasta acessório agora, então Gasta acessório agora, então Toma, toma Que aqui eu pulo de novo, mano Que o pai tá caputo Nossa senhora, mano Na moral, o Edgar O Edgar contra Brawlers que não são do corpo a corpo É absurdo, cara Olha o taginho do Barley Ih, meu parceiro Aí morreu pro meu pulo Aí morreu pro meu pulo Tomou, tomou cabeça Cabela, não, é Cachosada Tô pensando em trazer algumas séries pro canal esse ano, rapaziada Se por acaso aí, mano Se você tiver alguma coisa Que você gostaria de ver no canal Pode comentar aqui embaixo Nossa, hein O Lula Ah, tomei o bote Tirar a peruga ali, mano Não achei que ele ia estar ali Mas enfim Se você tiver alguma ideia Ou alguma coisa que você quer assistir Aqui no canal Pode comentar aí embaixo Demorou? Por enquanto, né, cara As séries As séries nossas Dos memes Vai continuar, rapaziada Aquelas séries dos memes Eu amo fazer Adoro assistir meme E essa Jessie aí, mano É que perdeu É que perdeu Tem Brawlers que É quase impossível você ganhar deles No todos contra um É a Jessie A Jessie é muito difícil você ganhar Mano, ela pode estar nerfada Pode ficar pegando, cara É muito difícil ganhar de uma Jessie A Anitta também É outro Brawler que é muito difícil ganhar, mano Pra você ganhar de uma Anitta Você precisa, mano Você precisa da sorte, cara Ah lá Olha isso, mano Olha isso Não tem como, cara Eu jogou a toenta na hora que eu ia pular Não tem como matar Não, na moral, na moral Eu fico pistola Porque não tem como ganhar de Jessie, cara Ah, na moral Eu vou nem terminar isso aqui, não Meu parceiro Não dá pra ganhar de Jessie Eu vou tentar pular mais uma vez Se não conseguir dar dano Ó, pulei Toma Aí, agora, agora Pelo menos Bora pro próximo Agora acho que eu vou ser o boss Foi o boss, foi o boss Boa, mano Consegui, cara Nossa Tem que ir, mano Achei que eu não consegui ser o boss Nunca, rapaziada Calma aí, calma aí, meu parceiro Calma aí que eu já vou vir pra cá Nossa senhora, mano Aqui eu já vou ficar escondidaço, mano Eu já vou ficar escondidaço Sai aqui pra tirar um printzão Eita Nossa A bizinha Meu Deus A bizinha já ia tentar pegar nós, cara Sai Sai Toma, 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 toma Toma Toma, pulo Meu Deus Aqui eu vou tentar, mano Eu vou tentar ir na loucura, cara Eu vou tentar ir na loucura Na moral Porque se eu for jogar normal, rapaziada Não vai dar, mano Mano, eu vou tentar dar um pulo ali, ó Para pegar um printzão Pra voar também, mano Deu certo Eu acho que deu certo Eu vou pegar aqui, meu parceiro Mano, eu vou tentar ir matando, rapaziada Não vou tentar fugir, não, cara Que eu não tenho medo, não, meus parceiros Que eu não tenho medo, não, mano Não tenho medo Mas vamos correr, bora correr, bora correr Bora correr lá pra cima Peguei, peguei, peguei Estouro, ó Já desviei aqui, ó Já pego a Shelly A Shelly é o mais embaçado, mano O problema é que tem a Jake, mano Eu queria pular naquele Olha lá Eu queria pular nesse broca Mas tem a Jaqueline ali, mano Jaqueline é osso, velho Sai daqui, Jaqueline Sai, meu parceiro Mas aqui já ganhamos, rapaziada Já ganhamos Realmente, mano Eu achei que o Edgar ia ser forte E o bicho realmente está insano, mano Ô, era morro Vou pular ali, ó Fica vendo Olha lá, ele já cai Cara, ele já cai Peguei, peguei, peguei Dando tudo Dá muito dano, galera Dá muito dano Brawlers de corpo a corpo Como vocês sabem Sempre são bons De corpo a corpo, não Desculpa De dano em área, mano Sempre são bons No... No todos contra um Mano, o Edgar Eu estou indo pra cima, velho Olha lá Olha lá Eu estou indo pra cima, rapaziada, mano Eu não vou nem usar meu super mais Só vou pra cima Só vou tentar ir pra cima Tirar um x-zumzão brabo Com todo mundo E ninguém faz nada, cara Ele está recuperando vida ainda, mano Não é um ratazanagem Um cara de brawa Não é esse brawa Eita piga Calma, rapaziada, calma Calma, o cara é nervoso Comigo aqui, mano Acho que eu vou fugir um pouquinho Acho que eu vou fugir um pouquinho, rapaziada Só pra... Só pra não perder a... Só pra não perder o costume, né Da fuga nas galinhas Chega aí, BR na área Olha o nome do Ben Calma aí, cara Não vai perder, mano Olha que eu vou perder, rapaziada Que eu vou perder, mano Fui fazer graça Meu Deus Perdi! Não! Eu fui fazer graça Perdi, velho Não Não façam graça, não Na moral Mas me arrependi, cara Me arrependi Mas vocês viram que o Edgar está muito forte nesse modo, mano É que eu fui na alma de brincalhão, né, velho E acabou dando errado Mas o Edgar está bem forte nesse modo, sim Olha aqui, ó Toma Toma o pulo Toma o pulo do gato Boa Mas o Edgar está muito forte, sim, rapaziada Na moral Como boss É só você ficar pulando, mano Tipo Pula onde tiver uma pessoa Bate e foge Ali eu no final resolvi Ir pra cima de todo mundo E não foi a melhor das ideias que eu já tive no Brown Stars, não Tá bom? Me arrependi, mano Me arrependi, mano Pelo menos valeu Valeu nada Valeu nada Me arrependi, velho Deu ruim Deu ruim e perdi, mano É, vacilei, galera Vacilei Não façam isso, mano Com certeza Vai dar ruim pra todo mundo, mano Ó, toma Nossa, mano Nossa, mano Isso é cheio Isso é cheio Esqueceram de mim Nossa senhora Que eu pulei de novo Que eu pulei de novo Estouro Eu tô estourando por enquanto, mano Que isso, eu não vou Vai congelar ela Ah, nossa senhora, velho Tá congelada de meio Meio milésimo de segundo Não, mano Não deu nem meio milésimo de segundo Essa congelada do low ali Não sabia que o boss Nossa Não sabia que o boss Congelava menos, cara Aqui, eu vou pegar ela Vai dar a volta, tá bom? Toma 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 o pulo Toma o pulo do gato Toma o pulo do gato Pulei Moça Moleque Respeita e fanegan Ali eu pulei bravo Caraca, sabia que ia dar certo, mano Pulei Pulei por cima do super dela Tadinha, cara Tadia, tô nato Porque ela me matou Com um respiro depois Mas, ó Finalizei O pai é bravo O pai é bravo Mas é isso, rapaziada O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Eu gostei, sinceramente Do Edgar No todo contra o humano Ele é muito forte O grande problema Foi que eu fui fazer uma gracinha Não passou gracinha, cara Mas é nóis, rapaziada Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito Fui